O estresse é uma palavra inglesa. De tanto as pessoas falarem, o significado pode ser encontrado até nos dicionários de língua portuguesa. Ele está presente no dia a dia de todos. Muitas vezes ele toma conta das nossas vidas, nos impedindo até de bater um papinho. Por favor, você me dá uma entrevista? Hoje eu estou apressada, estou com certeza. Está estressada? Estou apressada. Você me dá uma entrevista? Desculpe, mas eu estou atrasadíssima. Tenho o que? Ou essa correria não te estressa? Pouquinho, mas não posso fazer nada. Tenho o que mesmo. O estresse já é o cotidiano da cidade de Poços. E mais uma coisa que deixou completamente estressado é o trânsito. O trânsito de Poços de Caldas ultimamente está bastante acumulado, mas deixa bastante gente irritada. Apesar do cansaço, a falta de disposição para trabalhar, eu continuei trabalhando normalmente e consegui contornar, consegui superar o estresse. Em algumas profissões, o estresse é mais evidente. Atender o público, de uma forma geral, é muito difícil. Nem sempre a ação policial é compreendida. Por isso que a maioria, ou melhor, todos nós temos um pouco de estresse. O estressado é facilmente identificado, principalmente em filas, que às vezes são quilométricas. Você não acha que tanta correria, tanta preocupação só estraga a sua saúde? Estraga a minha saúde, mas nem o banco, que o banco me oferece, uma fila desse tamanho, o que eu vou fazer? Eu tenho que ficar estressada e tenho que sapatear. A gente já tem a casa, que é filho, serviço e fila. Nada pior do que ficar duas horas na fila do banco, né? Porque a gente sai, nossa, um horror. Eu acho muito estressante, né? Ficar umas duas horas na fila do banco. Segundo o médico homeopata Ronald Soubier, o estresse não é uma doença, e sim uma manifestação da incapacidade do organismo em se manter equilibrado frente às diversas agressões físicas, sociais e emocionais. Como exemplo, por exemplo, um resfriado, ele só vai se manifestar se a pessoa for, de alguma forma, agredida, por exemplo, pelo frio, e esse frio for uma agressão suficiente para desequilibrar a pessoa, né? E permitir que o organismo, permitir que o organismo não, e fazer com que o organismo, perdendo a sua capacidade de defesa devido à agressão, permita também que a doença se instale. Para o clínico geral Vitor Cardillo, não há como evitar o impacto do estresse. O importante é manter o equilíbrio emocional. No momento em que a pessoa fica estressada, o que acontece dentro do organismo dela? É, muito interessante. Quando a pessoa entra em estresse, a suprarenal lança no organismo uma substância chamada adrenalina. Essa substância, então, eleva a pressão arterial, faz chegar mais sangue no cérebro, o batimento cardíaco aumenta. Evidentemente, se isso for ocasional, depois de um certo tempo o organismo volta ao normal. Agora, imagina isso acontecer de hora em hora, o organismo acaba tendo reações prejudiciais. Isso que é o estresse. Uma boa saída para descarregar o estresse é praticar uma atividade física. A pessoa emocionalmente, ela vai se sentir melhor, ela vai ter uma circulação sanguínea melhor, ela vai ter um consumo de oxigênio melhor e uma vida mais saudável, com certeza.